Oi pessoal, hoje vamos explorar mais um caso comovente. De acordo com dados oficiais, dezenas de milhões de pessoas desaparecem a cada ano em todo o mundo. Cerca de um terço delas é encontrado vivo e ileso, enquanto quase metade é descoberta, após um período, morta devido a acidentes ou como vítimas de crimes. Surpreendentemente, cerca de 2 milhões de pessoas desaparecem sem deixar rastros a cada ano, sem resolução mesmo após muitos anos. A história de Agnese Clavina ganhou atenção significativa no outono de 2014. Uma mulher jovem e atraente. Ela estava se divertindo em uma boate com amigos quando, aparentemente, desapareceu no ar. Aqueles potencialmente envolvidos pareciam escapar de qualquer responsabilidade. No entanto, em 2023, 9 anos após a tragédia, o caso tomou uma reviravolta inesperada. Vamos aprofundar quem era Agnese Clavina. Nossa protagonista, Agnese Clavina, nasceu em 8 de julho de 1984, na capital da Letônia, a cidade de Riga. Ela cresceu em uma família comum e tornou-se a caçula de duas filhas. A irmã de Agnese, Gunta Clavina, era apenas alguns anos mais velha, e as meninas sempre foram muito amigas e quase inseparáveis. Seus pais trabalharam duro para proporcionar a elas uma boa educação e apoiar seus sonhos. Agnese desenvolveu-se em uma garota sociável, alegre e ativa. Destacando-se na escola, participava de esportes e tinha muitos amigos. Suas aspirações para o futuro envolviam conectar sua profissão com turismo ou entretenimento devido ao seu amor por viagens e talento em organizar momentos de lazer perfeitos. Além disso, Agnese possuía uma aparência radiante e uma figura espetacular, atraindo a atenção e elogios dos homens desde jovem. Após concluir o ensino médio, Agnese trabalhou por algum tempo com atendimento ao público enquanto frequentava cursos de idiomas e se dedicava a se tornar uma agente de turismo. Aos 20 anos, decidiu mudar-se de sua terra natal para Nebulosa Albion e estabeleceu residência em Londres. Acreditava que lá encontraria mais perspectivas e oportunidades para desbravar todo o seu potencial e talento. Seus pais e sua irmã mais velha não apenas não se opuseram à decisão, mas a apoiaram bastante. Após a mudança, a bela loira conheceu um jovem chamado Michael Mills. Oito anos mais velho que Agnese, Michael era bem educado e proprietário de um negócio próspero com um pequeno cinema e complexo de entretenimento, sendo considerado um homem muito bem sucedido. Agnese e Michael rapidamente encontraram uma linguagem comum e começaram a namorar. Michael cortejou Agnese de maneira encantadora, presenteando-a com itens luxuosos, e juntos viajaram, fazendo planos ambiciosos para o futuro. O casal estava verdadeiramente apaixonado e feliz, parecendo que uma vida longa e próspera os aguardava. Segundo as lembranças daqueles próximos a Agnese, esse foi seu primeiro amor verdadeiro, e ela parecia irradiar ao lado de seu escolhido, sonhando em se tornar sua esposa. Em 2014, Clavina recebeu uma oferta de contrato de trabalho de três meses como administradora em uma das maiores e mais populares boates na cidade turística espanhola de Marbela. Este trabalho implicava uma mudança temporária para outro país, mas a jovem ambiciosa e determinada não queria perder essa oportunidade. Embora Michael não pudesse acompanhá-la na Espanha devido ao seu trabalho, ele apoiou sua decisão. Para Agnese, era uma ótima oportunidade para se aventurar em um novo campo, ganhar experiência valiosa e talvez avançar e se desenvolver ainda mais nessa direção. Marbela, sendo um dos resortes mais famosos e atraentes da costa do Mediterrâneo, atraía turistas de diferentes partes do mundo, principalmente pessoas ricas em busca de diversão e gastar dinheiro. Clavina, sempre sociável, gostava de trabalhar em lugares assim. Antes de se mudar, visitou sua família na Letônia e compartilhou a notícia da oferta de emprego que havia recebido para trabalhar por três meses. Também anunciou que ela e Michael estavam planejando se casar, recebendo a aprovação e a felicidade de seu pai, mãe e irmã. No final de maio de 2014, Agnese embarcou para a ensolarada Espanha, levando consigo apenas o essencial para uma temporada. Seu namorado permaneceu em Londres, mas eles se falavam diariamente através de chamadas de vídeo, compartilhando cada detalhe de suas vidas. Agnese era ativa em suas redes sociais, compartilhando fotos diárias, pequenos vídeos e stories, conquistando uma legião de seguidores que a acompanhavam de perto em suas atividades. Era evidente que Agnese vivia uma vida interessante, cheia de movimento, aproveitando ao máximo cada dia. Ao término de seu contrato de trabalho, Agnese decidiu prolongar sua estadia na Espanha por mais alguns meses. Com o início da temporada de outono no resort, havia a oportunidade de ganhar dinheiro significativo durante esse período. Ela discutiu seus planos com seu namorado, que a apoiou totalmente, prometendo visitá-la por alguns dias, uma vez que ambos sentiam saudades um do outro após o período separados. Agnese conseguiu rapidamente um emprego como anfitriã em um restaurante de alto nível e renovou seu contrato de aluguel. Em setembro, como planejado, Michael a visitou. Juntos, divertiram-se planejando o casamento iminente e escolheram o destino para a lua de mel. Poucos dias depois, Mills retornou a Londres, enquanto Agnese estava comprometida a trabalhar na Espanha por mais um mês. Seus planos subsequentes incluíam uma visita aos familiares na Letônia e, posteriormente, voar para a Inglaterra para ficar com seu amado. No entanto, esses planos acabaram não se concretizando. Em 6 de setembro, ainda na Espanha, Agnese, acompanhada de seus amigos, dirigiu-se a uma das boates populares na região da costa del Sol, a Aquanévoa. Algumas horas antes, ela havia telefonado para seu noivo, que estava ciente de seus planos e não se opus a Agnese se divertir com seus amigos. Os jovens se divertiram, tiraram fotos juntos, e Agnese compartilhou várias fotos delas em seu perfil naquela noite. De acordo com as lembranças daqueles que a viram naquela noite fatídica, a loira deslumbrante estava vestindo um espetacular vestido colorido e carregava uma pequena bolsa branca. Na manhã seguinte, quando os amigos estavam prestes a ir para casa, Agnese mencionou que planejava ficar um pouco mais antes de pegar um táxi. Sempre foi uma pessoa bastante séria e responsável, e Agnese não tinha bebido muito, então seus amigos não viram motivo para a preocupação. Quando seus colegas se despediram e foram para a saída, Clavina estava conversando com um homem que tinha lhe comprado uma bebida e claramente tentava conquistar a garota. Depois dessa noite, Agnese Clavina nunca mais foi vista novamente, viva ou morta. Parecia que ela simplesmente havia desaparecido dentro da boate lotada, e ninguém conseguia se lembrar a que horas e com quem a loira havia deixado o estabelecimento ou para onde ela havia ido após sair dali. No dia seguinte, Agnese não compareceu ao seu trabalho, e quando as pessoas tentavam entrar em contato com ela, acusava que seu telefone celular estava desligado. Naquele momento, colegas e amigos foram os primeiros a soar o alarme, mas a polícia demorou a responder ao relato de pessoa desaparecida. No entardecer, um preocupado Michael telefonou para a mãe de Agnese, informando que não conseguia contatar sua noiva durante todo o dia, algo que nunca havia ocorrido antes. No dia seguinte, os pais e o noivo de Agnese tentaram comunicar-se com a polícia espanhola para relatar seu desaparecimento. Entretanto, foram informados de que os parentes precisavam apresentar pessoalmente tal relatório para que fosse considerado oficial. Após ouvir isso, Michael e os pais de Clavina pegaram o voo o mais rápido possível para Marbella, mas infelizmente só conseguiram registrar o desaparecimento cinco dias após seu sumiço. Quando finalmente obtiveram acesso ao apartamento de Agnese, encontraram roupas da noite em que ela saiu com seus amigos. Era evidente que Clavina não havia retornado ao seu apartamento desde aquela noite. Seu telefone estava desligado, ela não fez mais postagens nas redes sociais e não respondeu a nenhuma mensagem. Foi somente nesse momento que a polícia iniciou a investigação do desaparecimento, mas um tempo valioso já estava irremediavelmente perdido. Amigos e familiares de Agnese começaram a distribuir panfletos pela cidade com sua foto e descrição, e a história também começou a sair na mídia e nas primeiras páginas dos jornais, mas os esforços não surtiram efeito. No entanto, as primeiras pistas começaram a surgir após a polícia estudar a gravação das câmeras de vigilância que estavam localizadas dentro e fora do estabelecimento. No entanto, havia problemas, pois a maioria dos arquivos de vídeo já haviam sido apagados por conta do tempo que tinha se passado, fazendo com que a polícia tivesse que pedir a ajuda de especialistas para recuperar os arquivos, e os esforços não foram em vão. Em uma gravação feita por uma câmera localizada na saída do estacionamento, viu-se Agnese por volta das 6 horas da manhã deixando a boate com um homem, e ficou claro que ela não o fazia por vontade própria. Essa última filmagem, que mostrava Clavina viva, deveria ser estudada detalhadamente, mas quanto mais os especialistas a examinavam, mais assustadora ela parecia. Agnese estava sendo conduzida por um homem de grande porte, e era evidente que ela caminhava com ele sob coação, pois ele a estava segurando forte pela cintura. Agnese parecia assustada, e tentou se soltar do homem diversas vezes e gritava em prantos, mas o suspeito de maneira persistente a dirigia para o estacionamento onde a forçou a entrar em um carro, que aparentava ser um Mercedes A63 com as janelas escurecidas com vidros fumê. No momento que o grandalhão a estava empurrando para dentro do carro, era visível que outro homem já estava dentro do mesmo, e havia um terceiro parado em frente à porta, no meio tempo, o primeiro homem se dirigia para o assento do motorista, neste momento, Agnese conseguiu abrir a porta do carro e tentou escapar. No entanto, no mesmo instante, o porteiro que estava ao lado dela se aproximou, e o motorista fez gestos e disse algo. O porteiro empurrou Agnese de volta para o carro, após o que o motorista lhe entregou algo, aparentemente uma recompensa em dinheiro por sua ajuda. Cerca de seis minutos depois que Agnese entrou no carro, seu telefone foi desligado e nunca mais foi ligado. Também era impossível rastrear o movimento subsequente do veículo porque não havia câmeras de vigilância ao longo do caminho. Ficou óbvio que os homens que estavam no carro foram os últimos a ter contato com a bela jovem. Surpreendentemente, o caso foi considerado como sendo segredo de justiça, tendo em vista que todas as pessoas que estavam envolvidas nele tiveram que assinar um acordo de não divulgação. Documentos e informações não foram apenas mantidos longe da mídia, mas até os entes queridos de Agnese raramente tinham novas informações do caso, por meses a família e o noivo de Clavina foram mantidos no escuro, sendo apenas dito a eles que as investigações estavam em andamento e que era muito cedo para tirar qualquer conclusão. Dado o fato de que Clavina não havia dado nenhum sinal de vida durante esse tempo, havia pouca esperança de que ela ainda estivesse viva. Michael periodicamente concedia entrevistas pedindo ajuda para encontrar sua noiva, mas ninguém respondia aos seus apelos. Somente seis meses depois, foi mostrado aos parentes as imagens das câmeras da boate, bem como os nomes dos três homens que haviam tido contato por último com Agnese. O homem robusto que havia retirado a força jovem da boate e a colocado no carro foi identificado como Vestley Caper, o filho de um conhecido bilionário britânico, e um homem muito poderoso. No assento do passageiro do carro, estava sentado seu parceiro de longa data, chamado Craig Porter, que não possui nenhuma ocupação particular e estava constantemente no radar da polícia. O terceiro homem era um homem negro, cujo nome era Shan Usman. Porter e Usman alegaram durante os seus interrogatórios que eram inocentes e que a jovem Agnese havia entrado no carro de maneira voluntária. De acordo com Caper, ele e um amigo avistaram a bela loira em uma boate e se aproximaram para se apresentar. Supostamente, ela já estava bastante embriagada, o que contradiz o testemunho de seus amigos, mas não recusou uma bebida quando compraram uma para ela. Vestley então propôs continuar a festa em sua luxuosa casa no campo, ao que Agnese concordou. Já no carro, Agnese, supostamente, mudou de ideia sobre ir à festa particular na casa de Vestley e pediu para ser deixada no meio do caminho, dizendo que pegaria um táxi e iria para casa. Caper afirma que a deixou no local desejado, que era uma rua estreita que incrivelmente não possuía nenhuma câmera de vigilância. No entanto, Craig Porter não pôde nem confirmar e nem negar as alegações do seu parceiro Vestley, pois de acordo com sua confissão, ele próprio estava muito bêbado no momento relatado, e não tinha condições cognitivas nem de entender como e quando Agnese entrou no carro com eles, e pouco tempo depois, ele alega que caiu no sono assim que o carro partiu do estacionamento e quando acordou, a jovem já não estava mais dentro do veículo. O terceiro suspeito, o porteiro Shane Usman, também disse que Agnese Clavina estava embriagada, mas não pôde responder se ela havia entrado no carro voluntariamente. Ele confirmou, no entanto, que quando o carro parou, a loira abriu a porta e quase caiu enquanto estava dirigindo. Em seguida, o porteiro, a pedido do motorista, fechou a porta, pelo que recebeu uma gorjeta substancial. Quando Craig e Usman foram questionados se achavam estranho que a mulher tivesse tentado sair do carro em movimento, disseram que não pensaram na hora que ela estava tentando escapar de alguma forma, na sua opinião, ele achava que ela poderia ter acidentalmente aberto a porta por estar embriagada. Ele também acrescentou que ela em momento algum gritou e pediu por ajuda. A gravação mostrava claramente que Vestley Capere, de maneira forçada, arrastava Agnese para o carro segurando sua cintura e pulso. A defesa de Capere alegava que Agnese estava cambaleante e que ele a estava segurando para não cair. Um tempo depois, a investigação veio à tona com outro vídeo curioso e assustador, um vídeo, feito em Sotogrande, no sul da Espanha, no porto de Puerto de La Duquesa, mostrava o iate de luxo de John Capere, um milionário que era o pai de um dos suspeitos. As imagens datadas de 10 de setembro, quatro dias após o desaparecimento de Agnes, mostravam Vestley, Craig e mais dois homens embarcando no iate. Eles carregavam uma mala grande, que, pela filmagem, parecia bastante pesada, além de um tapete enrolado. Quando o grupo retornou ao porto, eles não tinham nenhuma bagagem consigo. Após as filmagens serem mostradas para Capere, ele alegou que ele e os amigos tinham viajado para Ibiza para se divertir, e que nas malas estavam seus pertences, e o que a investigação se enganou achando que era um carpete, era apenas roupa de cama. E após uma minuciosa inspeção no barco e no automóvel, nada foi encontrado, pois aparentemente ambos foram cuidadosamente limpos, destruindo qualquer evidência de DNA que poderia haver. No entanto, um longo cabelo loiro foi encontrado no porta-malas do carro, mas não foi possível estabelecer sua origem porque essa evidência crucial evaporou misteriosamente durante a investigação. No julgamento, a acusação revelou outro detalhe curioso. Aconteceu que algumas horas após Agnese entrar no carro do réu, Capere ligou várias vezes para os serviços de emergência, mas, em cada ocasião, desligou a chamada sem esperar por uma resposta, como se estivesse com medo do que poderia acontecer. Ele explicou que estava bêbado e fez as ligações de maneira aleatória. O advogado da família Clavina verbalizou que Agnese, na sua opinião, já estava morta há muito tempo, e que seus restos mortais estavam em algum lugar no meio do mar, na mesma maleta que os suspeitos trouxeram a bordo com eles no barco. Somado a isso, ele acreditava que o caso estava sendo arrastado de maneira proposital, e que os criminosos tiveram bastante tempo para se livrar de qualquer evidência que pudesse provar que eles eram culpados. Apenas um ano e meio depois do desaparecimento de Agnese, os suspeitos se encontravam no banco dos réus, acusados de manter Agnese contra a vontade dela e forçá-la a entrar em um carro. Infelizmente, devido à falta de evidências, não havia mais nada com o que acusá-los. Além disso, o milionário e seu amigo foram libertados sob fiança e saíram silenciosamente da sala do tribunal. Naturalmente, os parentes de Agnese ficaram indignados com isso, mas o juiz foi inflexível. Todos os três homens só foram levados a julgamento novamente em 2019, quase cinco anos após o desaparecimento de Agnese. Eles ainda negam sua culpa e insistem que Clavina entrou no carro por vontade própria. O promotor acusou o porteiro de ser um cúmplice do crime por ter ajudado os homens a colocar a vítima no carro. Usman poderia receber uma pena de cinco anos na prisão por suas ações. Em resposta, ele fez um caloroso discurso no qual disse que ele estava entre os suspeitos por conta de sua cor de pele, somado ao fato de não ter condições financeiras para contratar um bom advogado, pelo fato de que todo o seu dinheiro vai para alimentar sua pobre família na África. Os advogados de Capere e Porter argumentaram que seus clientes eram culpados apenas por persuadir Agnese a entrar no carro, não por forçá-la a fazê-lo. Em sua opinião, a jovem foi deixada na estrada, conforme ela havia solicitado. Enquanto aguardavam um táxi para ir para casa, ela poderia ter sido sequestrada e morta por terceiros, porque Agnese estava bêbada e não podia oferecer muita resistência. O veredicto do juiz surpreendeu e enfureceu os parentes da jovem desaparecida, pois nenhum dos acusados foram de fato punidos. No final, Usman foi liberado de todas as acusações. Capere foi sentenciado a dois anos de prisão por ter se aproveitado de Agnese enquanto a mesma estava bêbada, a persuadindo a entrar no carro e Porter recebeu seis meses por ser cúmplice, mas no fim eles não cumpriram de fato suas penas, com as mesmas tendo sido suspensas, fazendo que eles não tenham passado um dia sequer na cadeia, tendo apenas pago uma mísera multa de 101,000 libras esterlinas em compensação. A família Clavina se sentiu ultrajada pela decisão e tentou apelar, mas aconteceu que ambos os réus no caso, enquanto aguardavam a decisão do tribunal, conseguiram violar a lei mais uma vez. Capere, em estado de intoxicação alcoólica e por drogas, atropelou fatalmente uma mulher e fugiu do local. Porter e seu amigo, também embriagados, roubaram um carro depois de espancar gravemente o proprietário. No entanto, mesmo por esse crime grave, Capere foi condenado apenas à liberdade condicional, graças à defesa brilhantemente construída por seus advogados. Ele pagou uma grande quantia em compensação à família da mulher morta. Porter foi menos sortudo dessa vez, e acabou indo para a prisão, porém não há informações públicas sobre o período em que ele foi sentenciado. Em 2021, quase sete anos depois do desaparecimento de Agnese, o principal suspeito do caso foi punido. Vestley Capere teve um estilo de vida imoral durante todo o tempo, abusando do álcool e das drogas, o que comprometeu seriamente sua saúde. No auge da pandemia, ele se encontrou na cama de um hospital internado e quando pensou que havia vencido a doença, teve um derrame. Capere morreu em 26 de julho de 2021, aos 44 anos de idade. Naquela época, os pais de Agnese entraram com mais um recurso na justiça. No entanto, o suspeito não podia mais ser processado porque estava morto. Não importava o que a Suprema Corte decidisse nesse caso difícil, uma reviravolta inesperada ocorreu nove anos depois. Embora Agnese Clavina nunca tenha sido encontrada morta ou viva, ela ainda era presumida morta. Algum tempo depois, os seus pais, irmã e noivo concordaram com a tese do advogado de que os criminosos colocaram o corpo da jovem numa maleta, que posteriormente foi levada por eles no barco e desovada no meio do mar para que ninguém pudesse encontrar. No entanto, no verão de 2023, nove anos depois, o caso do desaparecimento de Agnese ganhou uma inesperada reviravolta, pois no meio de junho um jardineiro de um dos clubes de elite de golfe Lita, situado na região da Costa del Sol, encontrou enquanto limpava a área um estranho objeto perto da costa, e quando se aproximou para ver o que era, percebeu que se tratava de uma maleta velha e danificada. O homem não se atreveu a abrir sozinho e contatou a polícia. Dentro da maleta as forças policiais encontraram restos humanos, e os exames preliminares constataram que a ossada pertencia a uma jovem mulher que tinha aproximadamente entre 25 e 35 anos na data da morte, somado a isso concluíram que a maleta estava há pelo menos 10 anos no mar antes de chegar até a costa. Após levantar todos os fatos, a polícia acreditava na hipótese de que o corpo encontrado pertencia à Agnese Clavina, que tinha desaparecido há nove anos atrás, mas para ter a certeza e não se equivocaram eles precisavam comparar o DNA da Agnese com os ossos encontrados. No momento, os especialistas estão trabalhando no caso, mas os detalhes da investigação ainda não foram divulgados, mas caso as suspeitas se confirmem, isso será suficiente para que o caso seja reaberto e trará um julgamento justo aos suspeitos que ainda estão vivos. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as próximas histórias macabras que virão. Obrigado por assistir e até a próxima!